Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre o funk, tô gravando o vídeo somente o áudio cara, porque a câmera descarregou, mas os vídeos vão ser gravados mais com a câmera mesmo, beleza? E o Dilma Alves né mano, que era muito amigo do Kevin, era dançarino, era um cara que tinha um vínculo muito forte com ele, tá ligado? Ele tava naquele reality né mano, o power cup, tá ligado? Então todos esses acontecimentos que aconteciam aqui fora, inclusive o falecimento do MC Kevin né mano, ele não sabia, tá ligado? E saindo do programa mano, ele acabou descobrindo isso tudo, tá ligado? Imagina o choque que ele levou né mano, tipo, se no dia em que todo mundo levou um choque, até hoje todo mundo tá sem acreditar né mano, tipo, porque o cara era muito novo, o cara era um cara que todo mundo gostava, tá ligado? Todo mundo tá sem acreditar ainda mano, então o Dilma acabou de receber essa notícia e mano, você é louco, olha a reação, olha a reação mano, e é complicado mesmo rapaziada, a gente fica até sem palavras, tá ligado? Toda vez que eu olho no Instagram, olho uma publicação, olho alguma coisa assim na televisão, eu falo mano, é mentira né? Parece que toda hora é um choque né velho, mas confere aí rapaziadinha. Fala galera, é... Boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai tá vendo esse vídeo, mas já não tá sendo um dia muito bom pra mim, é... Tô aqui com a mesma roupa ainda. Eu fui, fomos eliminados do programa e... Depois que eu gravei todos os programas, que eu tive que gravar o dia todo, depois que eu tive que fazer um monte de coisa após o programa, eu recebi a notícia Que o Kevin faleceu Já não bastava tudo que tava acontecendo na minha vida Mas essa notícia Pra mim foi um baque muito grande De meu coração mesmo Eu não sei nem como começar esse vídeo aqui pra vocês Esperei me recompor Bastante aqui Precisei respirar, comer alguma coisa Pra poder falar com vocês aqui direito Cara, se pra mim tá doendo demais, imagina pra família Imagina pra Val As pessoas que são próximas As pessoas que são próximas Nascido Os irmãos dele A filha dele Cara, esse... Foi um dos piores dias da minha vida Agora é quase três e pouco da manhã Eu precisava fazer esse vídeo pra vocês Porque eu vi aqui que muitas pessoas estavam pedindo algum posicionamento meu, né? Esperei um bom tempo pra vir gravar esse vídeo aqui pra vocês É... A gente lá dentro do programa A gente não pode receber nenhuma informação de fora A não ser que seja Tipo, assunto de família Sabe? Assunto assim Bem próximo da gente Quando eu saí hoje Depois, né? Que eu gravei esses programas e recebi a notícia Eu fiquei Muito abalado Recebi quando eu cheguei aqui em casa Quando a gente tava todo mundo aqui Aí... Esconderam Não que esconderam, mas... Esperaram eu fazer todo o trabalho que eu tinha que fazer hoje Pra poder... Dar essa notícia pra mim Até agora eu não consigo acreditar Que isso aconteceu Até agora eu não consigo digerir Que isso aconteceu Que a gente vai fazer muita falta pra gente Pra família Pros amigos Pros fãs É um cara que fez Histórias demais, gente É um cara que construiu uma história Maravilhosa Um cara que construiu uma história de superação E hoje Ser interrompido por isso 2015 eu tava iniciando a minha carreira Com ele Eu dançava pra ele A gente fazia show junto A gente ficou um ano e pouco fazendo um show junto E foi os melhores dias assim, sabe Ali eu pude começar a desfrutar um pouco Do que era poder comer bem Poder se vestir bem Antes de dançar pro Kevin Eu dancei pro Pedrinho MC Pedrinho, né Aí Depois que o Pedrinho Parou de cantar Eu comecei a fazer show com o Kevin Essas duas pessoas me ajudaram muito mesmo Na minha No início da minha carreira Estava passando por grandes necessidades Fui despejada de casa Voltei pro interior E aí Me deram oportunidade de Poder trabalhar, né Com ele E foi bom demais trabalhar com ele Depois Resolvi Seguir um pouco mais adiante Assim Comecei Cantar E ele super me apoiou Ele me apoiou Ele falou Vai, Jim Vai dar certo, irmão É seu sonho Vai que vai Não tava nos meus planos Começar a cantar Mas Deus reservou Uma coisa tão boa na minha vida Que ele me apoiou muito Ele não pensou duas vezes Porque a gente fazia um show Muito legal Muito top E Ele me apoiou demais E hoje Saber que ele se foi Tá sendo um baque Muito grande na minha vida E creio aqui na vida De muitas pessoas Esperei muito pra gravar Esse vídeo aqui pra vocês Porque Queria contar um pouco disso Pra vocês Um pouco da nossa história Do que Aconteceu Entre eu e ele Eu considero ele como Irmão Uma pessoa que Sempre batalhou Sempre correu atrás Independente do que Quais fossem as barreiras Que Que iriam aparecer Na vida dele No tanto que ele se tornou isso Né gente Esse fenômeno Que ele é hoje Não dá pra acreditar Gente Não dá pra acreditar Que isso aconteceu Tem hora que Isso não é real Parece que eu vou Ligar pra ele E vou falar com ele Né E queria contar Mais uma coisa Aqui pra vocês Ele me mandou Uma mensagem No meu No meu WhatsApp Ele me ligou E aí Minha assessoria Falou Que eu tava no programa Que eu tava participando De um reality E aí ele falou Esquece Esquece De um rave estourado Parabéns É isso aí Irmão Minha assessoria Agradeceu O apoio E logo depois Aconteceu isso Eu preciso Ficar suave Porque São coisas na vida Que Não dá pra acreditar De coração mesmo Que Deus abençoe ele Que Deus abençoe A família dele Deus Tá chegando Mais um anjo Aí pra você Vai fazer muita falta Pra gente aqui Que Deus te abençoe Irmão Que Deus Conforte o coração De toda a família Dele Esperem um bom tempo Vou poder gravar Esse vídeo Aqui pra vocês Gente Vou poder gravar Tranquilo Pra vocês Mas tá Foda Um beijo No coração De todo mundo Tá sendo um dia Muito difícil Pra mim Tchau Tchau Tchau